A base aérea de Santos aqui no litoral de São Paulo está sediando o exercício Caissara 2015. Pela primeira vez os estágios operacionais de engenharia em tendência estão sendo realizados em conjunto com o único objetivo, capacitar os militares da Força Aérea Brasileira a atuar em exercícios e operações reais, no Brasil ou no exterior. Os militares estão tendo aulas práticas como montagem de barracas, contra incêndio, hidráulica em campanha e aulas teóricas de logística de transportes, legislações e estresse em combate. Cerca de 300 militares estão envolvidos no exercício e todos estão usando as instalações para vivenciar o dia a dia de uma operação real. A estrutura montada para o exercício é utilizada em situações de guerras, ajuda humanitária, desastres naturais ou em operações militares. O suboficial Júnior, que serve na base aérea de São Paulo e está participando do exercício Caissara, conta sobre a sua atuação na operação do terremoto no Haiti em 2010. Nós chegamos lá com módulo sanitário, montamos quatro módulos sanitários. Tivemos que abrir fossa com reto escavadeira porque não tinha esgoto lá encanado. A água era trazida de fora, de longe, porque não tinha água potável perto. Então, todo esse apoio foi dado e graças a esse estágio que as pessoas aprendem aqui para conseguir fazer esse exercício em outras operações.